Música A Juan Nova Ximula Alto Parekichi, Xiguayaco, Xiguayaco No vamos a hacer un salón Ritmo Chica A la ventana cumpleaños Nanti Tangina Saludos cardinales Muchas felicitaciones Un experiencia espectacular Y que viva Tala Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud Música Bom dia, Presidente Braulio Andi, se não derrota aqui em boca alguma, alguma somata, e játon Raimita Rubanusca, que nós cantamos, tala guiata, e se que chunga canjiz, guatagunara, sumataya, tarabasa, simchisei a risa, cariguna, guarbiguna, e nós pagamos, após canjiz, nós cantamos, liatagunara. Gatisúnchegiuguna, que suma, taquigunagua!